Oi e aí pessoal do canal tudo bem com vocês comprei testei desmontei por completo esse controlador de carga para energia solar off-grid pvb-orn o antigo joyfox coloquei na bancada desmontei completão fiz todos os testes e você vai ter aí as respostas reais sobre esse controlador de carga vale a pena um MPPT com um precinho lá embaixo conversões de 20 30 40 60 amperes de saída e permite fazer várias configurações as dúvidas sobre esse controlador respondida em um só vídeo vamos assistir agora na bancada esse teste completo só lembrando que o link tá na descrição do vídeo ainda com cupom de desconto na Black Friday depois vai ficar o link promocional alguns cupons podem não funcionar mas antes eu te peço se inscreve no canal ativou Sininho para receber as notificações participar do salvo com a galera não deixe de visitar as vídeo aulas gratuita sobre montagem e manutenção do sistema de energia solar off-grid aqui não vendemos cursinho seu dinheiro é para comprar seus aparelhos e o conhecimento a gente fornece gratuitamente também não deixe de participar do sorteio das estações de energia solar portátil da WT agora em janeiro é B55 depois mais três estações ou seja quatro estações prontinhas para você poder ganhar é B55 é B70S a C2A a C50S tudo na caixa esperando você para ser o mais novo proprietário de uma estação de energia solar portátil da WT vamos agora para o vídeo vejam pessoal esse aqui é o novo MPPT Joy Fox ou PV Beorn recebi o meu foi até rápido da data da compra até o recebimento aqui no Brasil mais ou menos uns 20 dias veio da China peguei as taxas conforme ou remessa conforme tem versões a partir de 173 reais na data desse vídeo com o decorrer do tempo e o valor do dólar pode ir mudando e eu escolhi a versão de 40 amperes tendo aí disponível na data que eu comprei versões de 20 30 40 e 60 amperes e nós vamos aqui abrir ele você vai conhecer a máquina por dentro e vamos fazer um teste para saber se ele é um MPPT verdadeiro MPPT real e que se for um MPPT real vai compensar muito pelo preço é isso aqui funciona com bancos off-grid de 12 e 24 volts chumbo ácido Live P4 aí a gente só faz a configuração correta para trabalhar com o devido banco se você for trabalhar com banco de 12 volts ele disse que você pode ligar 480 watts em placas solares se foi 24 960 na prática a gente sabe que a gente pode trabalhar com bem mais potência na entrada o que a gente tem que tomar cuidado e não passar da tensão máxima PV de entrada a tensão máxima PV é onde você vai ligar os painéis fotovoltaicos então você faz um arranjo série paralelo que não ultrapasse 100 volts o ideal é com uma folguinha sempre abaixo não botar 99 mas sim ali no máximo 90 92 para ter uma folga que o que queima esses aparelhos aqui é tensão PV e não a relação de potência você pode por exemplo ele aqui em 24 volts duas placas de 600 de 560 até de 600 volts em paralelo vai trabalhar com atenção de 50 volts vai ter uma potência bastante folga da indicada pelo fabricante mas não vai ter um problema porque você vai estar trabalhando com a tensão da faixa indicada pelo fabricante é o chamado aí oversize a gente trabalha com um pouquinho de potência na entrada PV dos painéis ele vai limitar a saída em 40 amperes na tensão do banco escolhido em 24 volts por exemplo você tá na tensão máxima de recarga de 29.2 para Live P4 vai estar saindo 29.2 40 amperes mesmo que você tenha uma corrente somada em placas maiores uma potência maior na entrada mas ele vai limitar a 40 amperes na saída então dá para trabalhar com mais placas do que indicado como eu sempre falo o link do aparelho com o cupom desconto agora nessa época da Black Friday tá na descrição do vídeo depois em outras épocas que não tiver promoção vai continuar com um especial mas alguns cupons podem não estar funcionando como nesta data ele é um MPPT que dá para observar que tem dois coolers aqui ou seja ventilação forçada no seu dissipador de calor vai trabalhar sempre mais frio por causa dos cooler e tem uma tampa protetora aqui para levantar essa tampinha para ter acesso aos conexões de entrada aqui a entrada dos painéis fotovoltaicos levantou a tampinha você tem os parafusos os parafusos para poder fazer a conexão aí da placa saída para bateria e saída load geralmente para alguma automação uma carga limitada aí para lâmpadas e coisa pouca em carregamento de uma de uma carga bem pequena vamos dar uma conferida também nos detalhes técnicos e fazer o teste para não saber se é um MPPT real mas vamos matar logo a curiosidade de conhecer esse aparelho por dentro vamos abrir agora o aparelho pessoal geralmente os parafusos aqui na parte de trás vou tirar aqui os quatro principais parafusos tem dois selinhos aí de garantia mas eu não vou me ater a isso eu quero abrir o aparelho para mostrar como ele é por dentro para vocês e aí a gente já tem até um indício se ele vai trabalhar com uma verdadeira máquina MPPT ou não faltou mostrar aqui uma partezinha mas ainda vou mostrar todos os detalhes técnicos para vocês sobre essa máquina após abrir e verificando o seu funcionamento aqui uma saída falsa o parafuso aqui nesse outro orifício foram três aqui esse não tinha aqui é aqui nesse orifício aqui vamos retirar rapidamente o parafuso 4 parafusos aqui embaixo tem duas portas USB e vamos levantar essa tampa aqui ver se muda alguma coisa não não muda então vamos tentar abrir a máquina só com esses quatro parafusos vamos ver se tem mais tem os selos selos que prendem aqui seria da garantia mas a gente vai remover esse selinho aqui vamos ver se tem mais outro acho que só esse aqui mesmo vamos tirar a capinha aqui com cuidado que tem os botões dá para ver que tem os flats aqui do um pouco o leque do painel vamos tentar remover aqui o flash e deve ter alguma cola aqui ó tinha remover o flat do visor aí do painel LCD flat esse aqui pessoal cabo chato flat cable que a gente faz a conexão do com o painel digital com a placa lógica vamos olhar aqui a plaquinha dele vou tentar colocar aqui uma lupa de zoom para ver se melhora alguma coisa aí para vocês vou tentar puxar aqui ajustar o ângulo da câmera para ver se a gente consegue dar um zoom para vocês e vamos tentar agora posicionar nossa lupa para para vocês verificarem aqui essa placa numa melhor posição vamos colocar aqui a lupa de aumenta pronto vejam aqui pessoal temos aqui uma bobina um toroide no MPPT já dá um indício que pode ser um MPPT real e nós temos aqui um vários circuitos integrados capacitores fusíveis de entrada e de saída aqui da o banco de bateria de 40 amperes passou disso aqui a proteção vai atuar as duas portas USB bom e vamos ao teste o circuito pelo menos da indício que seja um MPPT geralmente o circuito MPPT tem aí essa bobina esse toroide que vai trabalhar no conversor DC DC e esse por enquanto a parte eletrônica demonstra que tem tudo para ser um MPPT real agora vamos para a prática vamos remontar esse aparelho e vamos testar para gente ver se o investimento valeu a pena pelo preço valeu porque mesmo com os impostos ainda ficou muito mais barato do que um controlador de carga MPPT de 40 amperes aqui no Brasil pelos que pelo preço que se encontram aqui que geralmente os revendedores do Brasil eles importam e coloca aí 100% de margem de lucro em cima na hora de vender nos sites aqui nacionais então pelo preço que saiu ainda valeu muito a pena vamos testar para ver se é um MPPT real vejam pessoal montado aqui nosso set de teste a gente colocou aqui o MPPT ou controlador de carga que a gente vai descobrir se é um MPPT real ligado aqui no banco off grid aí um banco de bateria de 12 volts Live Pell 4 de 100 amperes hora ligado aqui no inversor pode estar ligado ou não vou deixar ele ligado aqui só para vocês verificarem que tá tudo em pleno funcionamento um banco de bateria Live Pell 4 tensão aí indicando no inversor 13.2 volts aqui no controlador de carga 13.1 não mexi muito na configuração não é que é o objetivo do vídeo falar de configuração eu tenho entrada aqui no menu 7 e fez a configuração aqui no modo usuário e aí configurei a tensão máxima de recarga de equalização 14.6 uma tensão de flutuação ou atenção nominal do banco 12.8 mas poderia trabalhar com 13.8 e a de corte eu botei deixa eu dar uma olhada foi 12.5 só para fazer o teste aqui eu mexi nessas configurações a fonte o teste aqui vai servir como o painel fotovoltaico a gente fez a seguinte limitação colocamos 30 volts 5 amperes máximo de saída ele limita a 5 amperes e aí vai entrar aqui o equivalente a uma placa de 150 watts 5 amperes e a gente vai ver o que ele vai mandar aí para o banco de baterias vamos ver o que tá indicando no visor ele envia no banco e nos alicates a corrente que entra e a corrente que sai para ser um MPP real tem que ter um ganho de corrente aqui como vai baixar a tensão de 30 volts para 14.6 que a tensão de recarga e de equalização do banco de bateria Live P4 então tem que ter mais de 5 amperes saindo do controlador para o banco de baterias do contrário vai ser um PWM modificado então vamos ligando aqui e fazer os testes a gente vai ligar aqui o positiva da fonte na entrada PV aqui no terminal positivo vamos colocar aqui um alicate amperímetro na escala DC deixa eu ligar aqui o alicate ver se tá tudo ok a gente verificar aqui medir a corrente que tá entrando no MPPT e vamos medir a a corrente aqui que tá saindo através desse outro alicate amperímetro vamos colocar aqui na escala de corrente de saída vou deixar aqui na escala de mil amperes corrente contínua vamos colocar aqui na saída do MPPT ao banco e vamos conferir essa relação de corrente de entrada e corrente de saída vamos ligar aqui terminal negativo vamos verificar ele começar a trabalhar para carregar esse banco de baterias começou a carregar aqui pessoal vamos ver saindo aqui da fonte o no máximo 5 amperes e olhando aqui no alicate amperímetro já mandando 10 amperes ao banco de baterias aqui no visor dele indicando 9.6 amperes aqui no alicate amperímetro 10.5 vamos resetar esse alicate aqui para bater certinho agora zeramos aqui a corrente vamos verificar aqui saindo aqui da fonte 5 amperes 4.96 e saindo do MPPT o dobro número 10 amperes em 14.6 volts ou seja quase os 150 watts que estamos colocando aqui para sair mais de 150 a gente teria que colocar mais ali né então a eficiência está muito boa saindo 150 watts chegando aí quase os 150 10.7 amperes em 14.6 volts e atenção que tá mandando aí para o banco de baterias para fazer LivePL4 só que como o banco tá mais descarregado vai subindo aos poucos ou seja para aqueles que disseram que não é um MPPT real é um MPPT real sim saindo 30 volts 5 amperes o máximo programada ainda a fonte não tá programada para deixar sair mais do que 5 amperes e na no display indicando que ele tá sem 9.6 e na verdade ele tá mandando até mais chegando aí a 10.6 amperes trabalhando bem dentro da realidade veja ou seja nosso MPPT aí custo-benefício é conhecido como PVB onde ou Joy Fox antigo Joy Fox tá já aprovado é um MPPT real e vale a pena com ferido aqui na bancada entrando 4.9 5 amperes aí saindo 10.4 e vejam vamos aqui esperar a leitura aí ó no visor ele ainda indica menos 9.6 aqui 10.4 MPPT real aprovado depois a gente faz um vídeozinho das configurações dele mas é bem simples mesmo viu entra aqui no set escolhe o tipo de banco de baterias vai navegando subindo tensão de equalização tensão de flutuação tensão de corte mais menos segurando no botão set e gravando bem simples mesmo só complementando o teste aqui pessoal vamos subir um pouquinho vamos verificar a primeira mandando 5 o MPPT e o MPPT mandando 10 ao banco de baterias tensão aí já tá subindo 13.4 no visor 9.3 e eu vou subir aqui vou ajustar a tensão colocar 35 volts subir um pouquinho aqui a disponibilidade de tensão na fonte e vamos ver a aumentar aqui a potência do nosso simulado painel fotovoltaico dá um ok aqui pronto agora com 35 volts vamos lá vamos lá 5 amperes na saída 11.5 ao envio do banco de baterias veja os mesmos 5 na saída e a fonte já chegando aos 12.1 como se a gente tivesse um painel maiorzinho 170 volts e o MPPT fazendo seu papel veja de 5 para 12 conversando aí o excesso de tensão em corrente então MPPT real chegou chegou meu povo momento do salve já tá aqui os 6 caba bom dos vídeos anterior que pediram o seu salve garantir o seu salve mas antes de dizer qual fosse cabo bom que garantir o seu salve eu peguei esse controladorzinho de carga gravei um vídeo ontem ontem no canal 2 aí o energia solar fácil tá se estimando só fiz um box abrido e só comprei vou testar aqui e o vídeo vai sair no canal principal que é esse vídeo aqui do teste e já teve gente lá que botou não é MPPT não sei o que não sei o que como é que o povo comenta uma coisa que não sabe não espera nem os testes não verifica pesquisa já sai no vídeo dizendo que não é isso que não é aquilo como vocês viram agora no vídeo MPPT um custo-benefício bom tem MPPT de 40 amperes aqui a gente compra quem sai do Brasil de quase 800 reais comprei com as taxas com tudo meu ainda ficou com o cupom desconto a 375 às vezes tem um cupom chega a 400 mas é quase metade do preço que a gente compra por aqui e fala sem nem saber de nada já dizendo que não é MPPT eu fico olhando assim de como é que podem homem mas vamos lá os caba bom aqui Ronaldo Couto Curitiba no Paraná Felipe Heinz né Heinz né São Bento do Sul Santa Catarina nosso amigo Antônio Vraldinho de BH Minas Gerais dos Alicatos perimito apitando aí desligando nosso amigo Luiz Henrique que vinha mão no Rio Grande do Sul Mário Niajá e sua esposa Ellen Ellen também fez aniversário aí dia 30 de novembro meus parabéns a grande Ellen esposa do nosso amigo do Cabo abomento do canal Mário Niajá da região de Sana é Macaé é Rio de Janeiro e nosso amigo Sérgio Ferreira Oi ele Oi ele Tribobó São Gonçalo no Rio de Janeiro grande abraço a todos os amigos valeu E aí